Pela Estrada Pela Camionista Nas Estradas a Guiar Seja aqui no teu país Ou na Europa a trabalhar Tem cuidado, meu amigo Tem cuidado, meu amigo Nas Estradas a Guiar Traz-se soldados contigo Traz-se soldados Da tua terra, da família e do teu lar Traz-se soldados contigo Traz-se soldados Teu pensamento está na hora de chegar Traz-se soldados contigo Traz-se soldados Da tua terra, da família e do teu lar Traz-se soldados contigo Traz-se soldados Teu pensamento está na hora de chegar Estrada fora, lá vais tu Conduzido um dia inteiro Tem cuidado, meu amigo Tem cuidado, meu amigo Ou faz-me boleiro Caso o sono aperte Não te deixes enganar Tem cuidado, meu amigo Tem cuidado, meu amigo Não é de descansar Traz-se soldados contigo Traz-se soldados Traz-se soldados contigo Tem cuidado, meu amigo Amém.